E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez pra trazer mais um lançamento recente, né? No Place for Bravery. Esse aqui é um Souls-like Pixel Art 2D. Eu tava de olho nesse jogo fazia um tempo, mano. Ele tem uns gráficos muito bonitos e uma gameplay bem da hora. Eu vou já iniciar o jogo aqui sem perder muito tempo, tá? E aqui assim é rápido, então vambora testar o game aqui, ver como é que ele tá. E, mano, talvez eu faça uma série desse game aqui, cara. Onde a bravura não tem vez. Olha as dificuldades, mano. Modo história. Onde a bravura não tem vez. Você não tá preparado. Onde a bravura não tem vez. Vamos no do meio. Para quem deseja um desafio equilibrado, os jogadores precisarão dominar as mecânicas de combate para superar a base da gama de ataques. Dois inimigos de Dower. Sei lá o que que é isso. Vambora. Sem perder muito tempo. O que que é isso aqui? Linguagem, dificuldade, jogabilidade. Trava a mira após matar. Não, não quero isso não. Vida padrão. Tá tudo padrão. Dano do personagem padrão. Áudio, exibição. Acho que é isso. Vambora jogar. Não vou mudar nada não. Vambora. Canta, ó Musa. A insensatez de Thorne, filho de Derry, que viveu pela espada. Os guardiões não existem mais. Aqueles que protegeram o mundo de Derry da fúria divina por gerações não puderam angariar as forças para resistir ao que tudo corrompe. Sauron. Orgulho. Agora aqueles que carregam o selo são poucos e isolados. O colosso permanece adormecido ao oeste, aguardando o último dos guardiões partir para retomar sua sacra missão. Conforme o mundo declina a cada dia. Caramba, que poético. A vida segue sua marcha. Beleza. Ah, eu tenho que apertar. Droga. Ok. Simbora. Leif. Pai, acorda preguiçoso. Eu sou pai? Eu tenho um filho. Ou uma filha? Não deu para ver direito se era uma menina. É uma menina, aparentemente. Thorne. Hum, o que é isso? Tem uma duendezinha aqui que não me deixa dormir. Talvez eu devesse chutar o traseirinho dela, hein? Pois essa duende é rápida demais para você pegar. Você nem conseguiu pegar o porco do mato ontem. Ah, é duende? Você fala muito para alguém tão pequeno. Quem pegar o porco primeiro ganha o maior pedaço do presunto defumado. Vamos. Ô, louco. Tutorial, beleza? A F para interagir. A W, A, S, D para andar. Ok. Você se lembra dos que perecerem em batalha. Isso aqui é tipo... Ah, isso aqui é tipo a espada do Dark Souls, ó. Orar. Isso aqui é tipo o lugar do Dark Souls e coloca ponto. Né? A gente... É a fogueira. Comprar habilidade. Eu não tenho ponto. Esquiva invulnerável. Sem cicatrizes. Hum, interessante. Ok. A estamina... O botão direito defende. O botão esquerdo bate normal. O espaço dá dash. O E ativa uma habilidade aqui. Um especial. Interessante. Vambora. Vou aumentar um pouquinho o volume. Eu tinha baixado o volume. Porque a música estava muito alta no começo. Cadê? Pronto. Agora acho que... Acho que melhora agora. Melhorou um pouquinho. Juntos na caçada. Leaf e Thorn procuram o rastro do Javali o dia inteiro. Ok. Ah, um servo. Aí fugiu, filha da puta. Era pra ser minha comida você. Galera, tá lançando uns jogos bem legazinhos nesses últimos dias. Eu tava reclamando que só tinha jogo ruim, mas... Tá lançando um jogo bom. Ih, que bicho é aquele? Para trás. Eu cuido dele. Parece God of War isso aqui, não é? Esse começo tá igual o God of War 2018. O espaço esquiva, blá, blá, blá. Defende. Botão do meio trava a mira. Morreu. O que era essa criatura? Não importa, pequena. Eu dei conta dele. Tô com medo, pai. Meus amigos ficam dizendo que o mundo vai acabar logo. Por que eu tô imitando a garota? Foda-se. Não dê atenção, pequena. São só histórias para assustar criancinhas. Crianças? Como eu? Porra, eu tô imitando de novo a criança. Bem, sim, mas... Eu tô imitando o pai também. Bem, sim, mas você é um... Esperta pra sua idade. Esperta como você? Não, eu ainda tenho que crescer um pouco mais. Não sou tão sábio assim, nem tão velho. Logo antes que você possa perceber, é você que vai ter que cuidar de mim. Então é melhor pegar aquele pouco enquanto você ainda consegue caçar. Vamos. Beleza. Finalização e execução. Eu posso executar os inimigos. Uai. Caramba. Pra que serve essa faca pequena? Faca de arremesso. Um, um. Ah, o um joga a faca. Cadê? Acabou. Perdi a faca já. Joguei a única faca de arremesso que eu tinha. O jogo me ensinou e eu usei. Não é culpa minha, não. Vambora. Ih, lugar aberto. Ô, louco. Que boniteza. Aquilo é o... Cara, tem uma cidade no cadáver de um gigante, mano. Que foda. Dá pra ver nossa casa daqui. Quem consegue matar uma coisa daquele tamanho? Os dragões, querida. Mas então quem matou os dragões? Homens. Caramba. What the fuck? Os Harry. Que bicho é esse, mano? Ah, não. A mamãe. Ela está sozinha em casa. Precisamos voltar rápido. Fudeu, mano. Leaf correu. Ao ver Harry, Leaf correu para casa preocupada com Rose. Mate tudo. Siga Leaf. Caralho. Tá, dá pra upar alguma coisa? Eu tenho só 15. Não dá pra upar absolutamente nada. Vambora. Tá bom, jogo. Cadê o inventário? Curativo. Não, merda. Eu usei um. Droga. Como é que eu designo ele para um slot? Ah, está no 1 já. Já está no 1. Ai. Me defendi. Morre. Nossa. Ai. Defendi na hora certa. Caramba, mano. As vezes a câmera tem essa mudança. É. Fica muito alta, sabe? Ai fica difícil de enxergar. Mas. Fora isso, o jogo. Tá ok. Nossa, esse bicho é mais forte. Morreu. Executado. Filho da mãe, mano. Leaf. Eita porca. É um Raimin. Caralho. O que aconteceu comigo? Fui pra onde? Tá bem parecido com God of War, né? Esse começo. Pai e a criança caçando. Que isso, mano? A menina. Caralho. Roubaram minha filha. Roubaram minha filha de mim. O feiticeiro levou o seu bebê ali e foi capturada por uma figura misteriosa. Provavelmente um desse filho da puta aí. Caralho. Levaram a menina, mano. Vamos lá. Vamos morar aqui. Vamos pra habilidade. 145 só. Não tem como comprar nada. Caramba, mano. História descoberta. O feiticeiro. Nossa, eu tô descobrindo umas coisas aqui. O que é isso aqui? Eu usei uma parada. Olha, tem um mapa, mano. Agora que eu tinha visto. Ossoário. Arredores. Rosa. Ah, essa é a esposa da menina. Caramba. Se embora. Sem perder tempo na jornada. Tutorial. De novo tutorial, mano. Eu tenho duas habilidades agora. Morreu os dois. Otário. Toma. Porrada. Ah lá. Eles acertam um ao outro. Eu não tinha ideia. Toma. Toma. A espada tem um alcance maior do que ela mostra, né? O ataque da espada tem um alcance muito maior do que o que a gente mostra batendo. O que tem aqui? Nessas casas aqui. Não tem nada. Cadê minha mulher? O que é isso aqui? Eu tô segurando o shift. O boneco tá meio que virando pro lado. Ah lá. Mano. O que que tá acontecendo? Eu tomei stun. Tem uma barra amarela. Que bicho é esse aqui, cara? Que tá matando a gente. Caramba, mano. Que bicho escroto esse daqui. Nossa, cara. Esse bicho me arregaçou ali com as flechadas dele. Nada pra cá. Nada. Nada. Olha, sangue. Ferrou, mano. Minha filha. Vambora. Será que eu posso grindar nesse jogo? Esquiva invulnerável. Sense capsa de um livro. Tem coisa que eu só não consigo comprar. Pode crer, mano. Olha isso. Tem coisa que eu não consigo comprar. Eu preciso de um... E um item. Beleza. Vambora. Tipo de ataque. Existem três tipos de ataque. Leve, médio e pesado. Ataque leve geralmente não tem dica de antecipação. Ou tem um brilho branco. Esses ataques podem ser aparados. O médio tem um brilho amarelo. Pode ser defendido, mas não aparado. O ataque pesado tem um brilho vermelho. Ele não pode ser defendido nem aparado. Beleza. Morreu. Pronto. Executado. Item adquirido. É, a gente tem que pegar a manha do combate aqui, mano. Dominar as mecânicas e é isso aí. Tem coisa pra cá pra baixo? Nada. Embora. A esquiva é boa, mas ela só vai pro ladinho, sabe? Tem pouquinho, mano. Vai, tá fechado o caminho? Tá fechado? Não vou conseguir passar? Ah. 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 Ai. Mano. O bicho dá tipo três flechadas seguidas. Morreu. Vamos segurar. Vamos subir aí. Vou te pegar, maluco. Caraca, ele atira de costas, mano. O bicho atira de costas. Ei, fizeram a cabeça dele. Que bicho filha da mãe, mano. Ele atirou de costas. Pra onde é que eu vou aqui? Direto pra baixo. Facada. É, a esquiva é boa, hein? Droga. A esquiva é boa. A esquiva serve pra bastante coisa aqui. Toma, facada. Gostei da facada. A arma que eu peguei de arremesso aqui ajudou. O que é esse banco de areia aqui? Olha a espada, mano. Olha que foda. O que é isso? É um martelo? Ah, porra. Nossa. Eu preciso derrotar esse bicho pra pegar esse martelo? Caralho. Mano, que dano. Mano. Tô com medo. Caralho. Caramba. Morre. Nossa, mano. Que bicho forte esse aqui, cara. Cada porrada que ele dava, eu sentia que eu ia morrer. E aí? Troca de arma. O shift troca de arma. Caramba, eu peguei um martelão de duas mãos. Que foda. Eu pensei que eu fosse upar as coisas ali. O jogo me deu um martelão. Nossa, que porradão pesado. Caralho, o martelo quebra pedra. Ah, é a utilidade dele, né? É pra quebrar o caminho lá. É pra gente conseguir passar pelo caminho e salvar nossa filha. You save our daughter. Eu vou salvar... Minha filha! Item adquirido. Itenzinho de cura. É, mas a espada ainda é o melhor item de combate, né? No começo. Porque... Com essa animação aqui... Como é que eu vou rolar no tempo? A espada é bem melhor, mano. Tem nem item pra gente quebrar no caminho. A gente só tem... Trabalho. Vambora. Vamos correr. Corre! Corre! Onde é que tava o negócio? É aqui. Toma! 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 Pra cá, pra baixo, não tem nada. Nossa, vai acontecer merda aqui, hein? Vai acontecer merda aqui, galera. Vai acontecer merda aqui. Muito grande essa ponte. Ah, não aconteceu nada. Tá, o espaço pula. Vai. É meio... O dash é um pulo, né? Orar. O que que orar faz? É o save do jogo? Ah, orar recupera coisas, né? Aparentemente. Cara, eu não posso dar upgrade ainda. Tá de sacanagem o jogo. Me deixa dar upgrade, tia. Por favor, tia. Tá, vambora. Tá porra, mano, chefão. Tá, aparentemente o escudo dele é o... A gente tem que quebrar, né? O escudo dele não quebra. O escudo dele não quebra. Nossa senhora, me stunou. Ai, 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 ai. Nossa, cara. Vem, filha da puta. Ai, morri. Mano. Não acredito. Mano, ele dá hit kill. Se ele stunar você, o próximo ataque dele é HK. Filho da mãe, cara. Vamos de novo. Eu me descuidei ali. No finalzinho ali. É um filho da puta mesmo. Vou usar o martelo, dá mais dano. Martelo dá muito mais dano. Não, não, não. Cacete. Parece que eu me fui. Quase que eu morri. Não. Não, jogo. Não. Quase que eu morri de novo. Mano. Tinha que desviar disso aqui. Vem, filha da puta. Beleza, beleza. Minha última cura. Mano, como é que você me acertou? Como que você me acertou, gordo? Morri de novo. Caramba, mano. Vambora. É o martelo, cara. Martelo é a habilidade que dá mais dano. Vambora. É a arma que dá mais dano, né? Nada de espada aqui. Não precisa desviar, mano. É só correr. Se tu conseguir correr pro lado na hora dele bater... Ele não vai te acertar. Ficou vermelho, ficou puro. Droga. Boa. Vai morrer agora. Morreu, cuzão. Cortei no meio. Caramba, mano. Conseguimos a essência dele aqui. Caramba, demorei a pegar, hein? Demorei. O que que esse item faz? Essa essência dele. Uma estranha energia condensada restaura 60% de vida. Legal. Tá. Vai ficar no 2. Caramba, mano. Gostei do primeiro chefão, hein? Desafiador. Ah, vamos orar. Quando a gente ora, é claro que a gente cuida. Como é que ficam os combos do martelo? Ficam combos de espada. Eu não tô ganhando nada. Eu não tô conseguindo curar, dar upgrade em nada. Por enquanto, aparentemente, é o começo do jogo, né? Nossa senhora. Martelo é bom, hein? Morreu. Vou martelar os bichos, mano. Morre. Agora vamos voltar aqui. Matar esse bicho aqui. Aparei o ataque dele. Eu tenho que decorar os movimentos dos inimigos, pra eu aparar certinho os ataques deles. Nossa, não morreu? Agora morreu. Esse era o bicho de elite, né? Esse aqui é aquele problemático lá. Aquele que fica dando um monte de flechada rápida. O que é isso aqui? Essa estátua aqui dourada. Eu pensei que fosse pra salvar. Se o jogo enfiar mais um chefão na gente, eu tô ferrado, mano. Tô sempre preparo. Eeey! What the fuck? O que é aquilo ali? Aquilo é um chefão, na moral. Meu Deus do céu. Oh, caralho, mano. Olha esse inimigo, mano. Ah, meu Deus do céu. Quanta ignorância, cara. Que esse jogo... Que jogo ignorante, velho. Bate! Caramba, mano. Cacete, cara. Vou dizer uma coisa, mano. Tinha tanto inimigo na tela. Que porra! Tanta flechada que a gente tomou. Se eu não me engano, esse pergaminho aqui, ele cura a gente por segundo, né? Depois a gente tem que usar ele. Vem aqui. Vamos orar. Não tem como dar upgrade de nada, como sempre. Não tem como passar por aqui. Tem como passar por aqui? Não. Vamos ter que vazar aí, rápido aqui. O jogo não deixa a gente salvar ali, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Então esse gordão, ele era... Inimigo comum. Meu Deus, vou trazer ele pra cá. Vem pra cá, gordão. Atira nele. Não atira em mim, não. Dá pra fazer um matar o outro? Eu acho que dá pra fazer um matar o outro. Mas é, tipo, muito difícil. Vamos tentar matar o gordão, que é a melhor coisa que a gente faz. Meu Deus. Meu Deus. Ele me matou. Morri. Não, eu vou me curar. Putz, tem que matar ele pra andar, velho. Gordão, faz isso não, gordão. Faz isso não, Sérgio Sacani. Morreu. Caramba, mano. Vamos se curar. Nossa. Isso é chefão. É o olho do bicho. Que isso, mano. Que nojeira. Nossa, tá cheio de gente morta, cara. Tá cheio de gente pendurada na parede. Vou me curar, que eu tô com medo aqui. Putz, mano. Será que a filhinha dele vai tá morta? Nada pra comprar, mano. Vambora. Mano, as pessoas tão... Um gordão foi morto. Que isso? Pesadelo de Thorne. Boa, parei o ataque dele. Esse cara sou eu, né? Meu Deus do céu, morri. Preciso me curar, me curar, me curar. Nossa, ele me... Filho da mãe, cara. Mano. Caramba, cara. Amanhã seria parar o ataque dele e bater. Não adianta tentar usar... Tentar usar martelo aqui. Vai ser muito difícil. O que que é isso aqui? Pergaminho que invoca uma aura que cura ferida. Cria um pequeno campo de regeneração de vilão desfativada. Não, não quero isso, não. Faca de arremesso. Aqui tem um monte de arma. É tipo Dark Souls. Você vai pegando as armas... Vai desbloqueando coisa. Toma. 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 Mano Metade Ele já tá morto esse cara Morre Morreu Caramba, mano Matamos ele Cadê minha filha Caralho, o corpo dele explodiu Tem uma pessoa dentro dele Uma criança Que porra é essa Tinha uma criança É a minha filha Meu Deus do céu, cara Ah, o cara tá pelado à noite Já de pé Outro pesadelo Essa é a esposa dele Foi com a Leaf de novo Claro que sim É sempre ela Melhor eu dar uma olhada no garoto Caramba, mano São duas crianças Pera, deixa eu ver se eu entendi Ele tem dois filhos Ele tinha dois filhos Uma sumiu Não, peraí O que foi, filho? Eu tive um pesadelo Um relo e um dos sete Estavam atrás de mim Um deles me atirou no chão E ia rasgar minha garganta Com seus dentes Parece ter sido horroroso Foi assustador Filho, isso foi só um sonho Sonhos são Sonhos não Eles não podem te machucar Além disso Eu não deixaria um Harry Velho machucar meu garoto Certo? Certo Não precisa se preocupar, filho Volte a dormir Vou descer pra organizar a taverna agora Talvez abra mais cedo Já acordei mesmo Caramba, cara Eu não sei o que Porra essa, o sapo arrombou a porta Estranho Você me ajude por favor, eu fui assaltado lá fora Que azar amigo O que? Eu preciso da ajuda E o que você espera que eu faça Mas que? Vem me ajudar a perseguir os bandidos Eles vão escapar Olha amigo, é uma pena, mas eu não faço ideia Eu não faço ideia se o que você diz é verdade ou não Nós nem estamos abertos agora Se quer a justiça vai falar com a legião Ou com a nova ordem, aqui só tem cerveja Caramba Tadinho do sapo, eu sabia que via essa pociga Não ia dar em nada Porra sapo Vou até destilaria buscar uma bebida Quer vir comigo? Claro Já estou eu imitando a criança De novo, velho Em busca do mé Sem manguaça Ah, mano, é God of War, mano A criança está nas costas dele, galera Guerra dos gigantes e dragões Tem várias histórias aqui Canino terrível Mano, a criança está nas costas dele, velho É igualzinho o God of War Mesma coisa, cara Mesma coisa que God of War Menino nas costas do pai Mas e a outra menina, velho Tipo E aí? Último continente O que que são essas coisas aqui? Filha do Thorne Rosa Desapareceu Ah Pode crer A menina Isso foi há 10 anos atrás Ok Ah, o menino está nas costas dele Porque as pernas dele não se mexem É, ele foi encontrado pelo Thorne Naquela bagunça lá do começo, né Canino terrível É um herói folclórico Blá, blá, blá Bom, galera Seguinte Cara Esse foi o começo Desse jogo incrível É Muito obrigado por terem assistido Eu vou encerrar por aqui E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Que jogo maneiro, cara Eu gostei do começo dele Eu gostei da dificuldade dele A gente morreu um pouquinho aí, né Deu pra ver que é um jogo Um jogo Souls-like Rogue-like eu não diria, né Mas ele é bem Souls-like mesmo E porra, é total God of War isso aqui God of War 2D em pixel art Obrigado por terem assistido Esse foi No... Eu esqueci o nome do jogo No Place for Bravery Acredito eu Obrigado por terem assistido E falou